Olá amigos do canal daqui, amigos internauta, nós estamos aqui na nova proposta de trabalho do canal daqui e a partir de agora nós estaremos sempre trazendo as principais informações do nosso município Jardim e da região. O canal daqui estará trazendo sempre os fatos que estão acontecendo na nossa região. Nós temos o telefone 9971 1561, onde você, internauta, pode nos ligar e também dar a sua sugestão de pauta para que nós possamos estar trazendo a informação até você. E uma das matérias, uma das sugestões que foi solicitada a nós do canal, foi que conversássemos com o secretário de saúde do município para falarmos sobre o Covid. E nós estivemos na semana passada conversando com o senhor Jorge Cafuri, que é o secretário municipal de saúde do município, aonde conversamos com ele sobre a questão do Covid-19 no nosso município e as parcerias que a Secretaria de Saúde, através da Prefeitura, tem feito em relação ao Covid. Adotamos medidas preventivas no município para que as pessoas obedeçam. Não façam festas clandestinas, porque senão a gente pode ter um surto e isso prejudica a saúde mental de todo mundo e a saúde normalmente, falando. Eu tenho a só agradecer aos companheiros, alguns privados que ajudaram a gente aqui com doações e ao setor público, a todas as secretarias. E ao prefeito também, Guilherme, que liga para ele, acho que toca duas vezes e ele já atendeu o nosso telefone, sabendo da importância disso. Muito obrigado, secretário Jorge Cafuri, pela entrevista concedida a nós do canal daqui. E fica aí mais uma vez a sugestão, a sugestão de pauta que vocês podem nos ligar mais uma vez, no 99971561 e passar para nós aí alguma matéria, alguma sugestão para que nós possamos estar indo fazer a cobertura dessa matéria. Para nós terminarmos aqui, eu acabei de receber agora o boletim dessa última 24 horas do boletim diário do coronavírus. No nosso município são confirmados 69 casos, 69 casos confirmados e temos em isolamento domiciliar 9 casos, que são pessoas com o vírus ativo. Esses 9 casos estão em isolamento, recebendo toda a assistência da Secretaria de Saúde para que possam fazer a quarentena. Quando estiverem recebendo alta, estarão imune ao coronavírus. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência e curtam a nossa página no Facebook do canal daqui. Um forte abraço, muito obrigado a todos.